Se liga mina, tá na cara que eu viajo em você, mas nunca me deu bola Fico na porta da escola, para enfim a gente se entender Deu um signal, saiu de finil, foi mais um baratino que você me deu Tirei só um dia danada, tô injuriado, cansado de ganhar, mas hoje cê caiu no meu plantão E vai ser tiro e queda, tiro e queda Tiro e queda, pá pá, tiro e queda E vai ser tiro e queda Se liga mina, tá na cara que eu viajo em você, mas nunca me deu bola Fico na porta da escola, para enfim a gente se entender Deu um signal, saiu de finil, foi mais um baratino que você me deu Tirei só um dia danada, tô injuriado, cansado de ganhar, mas hoje cê caiu no meu plantão Ele vai ser tiro e queda, tiro e queda Tirei, queda, tiro e queda Ele vai ser tiro e queda Tiro e queda Tiro, tiro e queda E vai ser tiro, prepara, prepara E vai ser tiro e quer dar Tiro, tiro e quer dar E vai ser tiro, quero ouvir E mamãe vai fazer pra colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Mamãe vai fazer pra colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Toma, toma, toma Toma neném, toma gagal Toma neném, toma gagal, toma neném Toma neném, toma gagal, toma neném No pique do narito Toma neném, toma gagal, toma neném Baixinho, baixinho, baixinho Dalila pro lado, Dalila pro outro Descendo Dalila, descendo gostoso Ativei sexta-feira naquele pique, tá ligado, né pai? Ativado, né? Canteias É Dalila pro lado, é Dalila pro outro Descendo Dalila, descendo gostoso Dalila pro lado, Dalila pro outro Tio J, fala pra elas Toma Dalila, toma Dalila, toma Dalila Ativado sexta-feira naquele pique Toma Dalila, toma Dalila, toma Dalila Tome Dalila, toma Dalila, toma Dalila Dalila, toma, Dalila, toma Dalila Charrado de local Naquele type Toma Dalila, toma Dalila Na visão, na visão Na visão, na visão Toma Dalila, toma Dalila, toma Dalila Tome Dalila Pô picada sem fazer nada, passei no chão Vem a mulherada, larga meu som Pô de pô picada sem fazer nada, passei no chão Vem a mulherada Chão, 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 chão A devona vai no chão Chão, 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 chão Tome ae, pagodão Tome ae, pagodão Tome ae, pagodão Segura no chão Visão, visão, visão Mas você tá na minha vida Na minha vida Tá na minha vida Na minha vida Mas você tá na minha vida Pega a visão e malandro Pega a visão e malandro Tá na minha vida Na minha vida Sensação do verão Pica pau Pica pau Pica pau Pica Paul pita PO Pica pau Pela 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 Uber30 Liberdade vem a oito, gosta dessa Santa Mônica Curuzu Fica palpino, fica palpino Fica palpino Mas você tá na minha mira Tá na minha, tá na minha, tá na minha Tá na minha, tá na minha, tá na minha Vai sentir, vai sentir, vai sentir E vai ser tiro e queda Te avisei seu comédia Tirei perda, tirei perda Te avisei, te avisei E vai ser tiro e queda Tirei perda, tirei perda Te avisei, te avisei, te avisei Tiro já, tiro já Tá de casa, tá na casa, fala Bloquinho fala pra elas Cadê minhas porrinhas one huh huh Vai ter que sentar, vai ter que sentar Quero ver bater em Deni, quero ver Ah, vai ter que sentar, vai ter que sentar, vai ter que sentar, vai ter que sentar, vai ter que sentar Cadê minhas porrinha, cadê minhas porrinha? Chamou de porrinha? Ah, capita gosta É no balanço da rede, o balanço do mar É no balanço da rede, o balanço do mar É aonde bebê? É aonde? É na barra que cê vai sentar, 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 sentar É na barra que cê vai sentar, 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 sentar Na praia da barra, no farol da barra, ela toda enfiada Bloquinho falar pra elas, toma! É na barra que cê vai sentar, 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 sentar De quatro eu bota o dão, de lado ela joga o rabão Bota, 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 quero ver bater em Deni, quero ver bater em Bota o dão, 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 bota o dão Olha essa viagem, olha essa viagem Depois do campeonato vou ativar meu paredão Tipo Neymar, cheio de tesão Depois do jogo vou ativar meu paredão Tipo Neymar, cheio de tesão Toma cacetão Ativar de naipe Toma cacetão Vem no glue Vem no glue Ela não aguenta ver Os set de nove Não aguenta ver Os amigus de nuevo Ela não aguenta ver Os set de nove Não aguenta ver Os amiguz de nuevo Senta na 9 Senta na 9 Bloquinho do 7, fala pra elas Capita Produções Tá ligado né pai 244 Predador de porcento 244 244 Predador de porcento 244 Na Sahara ela rala rabeto 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 Na Sahara ela rala rabeto Rala rabeto Rala rabeto Na Sahara ela rala rabeto Rala rabeto Quero grupo Quero grupo Se tu tá no paredão Quero ideia justa Tô de fácil Aponta 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 Na PCX Senta na PCX Senta na PCX Tio J Tio J Tio J Ela senta Tia rara de local Olha o naipe Senta na PCX Senta na PCX Na PCX Senta na PCX Senta na PCX Senta na PC Deu asa whisky com Red Bull Quem te deu asa whisky com Red Bull Quem te deu asa whisky com Red Bull Quem te deu asa e vida fala Na PCX 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 Tio uma coisa que eu viajo e que me sinto Tem uma coisa que me excita toda hora Gente do paredão, do paredão Lá em Vila de Abrantes Galera de Abrantes gosta dessa Toma Quem te deu asas, uísque com Red Bull Quem te deu asas, uísque com Red Bull Quem te deu asas, uísque com Red Bull Na Saara, empina o bumbum Na XT, empina o bumbum Na Saara, empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Na 160, empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Ela discutiu com a mãe Diz que vai chegar mais tarde Vai chegar mais tarde Vai chegar mais tarde Ela discutiu com a mãe Diz que vai chegar mais tarde Visão, J. Visão Olha mãe, olha como tá no baile Olha como Mariana tá no baile Olha como a Vanessa tá no baile Aku sentona o bumbum Aaines Sim, não tem Sim, não tem Sim, não tem Sim, não tem Tenta, tenta, tenta Quer carência, quer romance Quer delícia, quer um lance Envolvência, só vou te dar uma chance Te pego de um jeito, de um jeito excitante Esquece seu marido, esquece seu ficante Tio J, não fala Cadete, morrinha Te cantaram Fala pra elas Esquece seu marido, esquece seu ficante Esquece seu... Na visão, na visão Pra dançar grau, tem que ter disposição Pra dançar grau, tem que ter habilidade Quero ver você bebê De quatro A primeira bem devagarzinho Grau, 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 grau Grau, grau, grau Na segunda Tio J Grau, 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 grau Grazideu De quatro, de quatro Grau, 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 grau Acelerou, acelerou Grau, 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 grau Depois do campeonato Lá em Abrantes Descancarado, sete Cássio Salve, olha Salve, olha Traição é traição Romance é romance Amor é amor Irulance Quero ver bater Descancarado Sextou naquele pique Palmeio Mirou Apontou Toma É o pente 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 Ufa É o pente 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 Na visão Quando chegar lá em casa uma zoada do carai, a noite toda uma zoada Pego de jeito uma zoada do carai, a noite toda uma zoada Ai, 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 ai DJ, DNI, quero ver bater, DNI, quero ver bater Ai, 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 ai Boa zoada do carai, ai, 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 ai Na viola, na viola, tá travada, destravo, tá ligado aquela onda? É, essa onda é mesmo tio Jota, tá, 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 tá ligado né pai? Na visão, tá travada, tá travada Destrava, destrava a Larissian, destrava a Larissian, destrava a Larissian Destrava a Larissian, destrava a Larissian Gostou dessa onda? Gostou dessa onda? Vindo, 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 vem Tá travada, destrava, tá travada Italo CDs, gravando tudo Italo CDs, destrava a Larissian, destrava a Larissian A viola na viola Socando forte Bem gostoso Porque não sei quando Vou te ver de novo Socando forte Bem gostoso Porque não sei quando Vou te ver Ela pede soca, soca Bate, bate Soca, soca Bate, bate Pede soca, soca Bate, bate Pede soca, soca Ela pede, bate, ela pede Ela pede soca, soca Soca, soca, soca Ela pede soca, soca Soca, soca Soca, soca Pede soca, soca Pede, bate, bate Pede soca Na visão, na visão Socando forte Bem gostoso Porque não sei quando Vou te ver de novo Socando Eu não sei mais quando Eu vou ver ela, Gabita Eu não sei mais quando Vou ver ela, DJ Danny Tá ligado, né, pai? Fala pra elas Ela pede soca, soca Ela pede, bate, bate Ela pede soca, soca Tio J, tio J Ela pede soca Soca, soca, soca Pio 4, pio 4 Ela pede soca, soca Ela pede... Ela pede... Da viola, da viola Na hora do sexo Quer discutir Quer falar da minha vida Tô nem aí Beber na hora do sexo Quer discutir Quer falar do meu passado Vida Tô nem aí Faz sua parte Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa, Tio J Faz sua parte Faz sua parte Faz sua parte Relaxa e goza Relaxa e goza Quando nóis chega, encosta na mesa, perde a cerveja Quando nóis chega, encosta na mesa, perde a cerveja A novinha não se dá Quero ver o Badeiro, Bandeiras, Suburbana Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar Quando nóis chega, encosta na mesa, perde a cerveja A novinha não se dá Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar Quer me dar, quer me dar, quer me dar Cadê as porrinhas, cadê as porrinhas Chamou de porrinhas, vai ter que sentar Vai ter que sentar, vai ter que sentar Vai ter que sentar, chamou de porrinhas Vai ter que sentar, vai ter que sentar Na viola, na viola, põe embora Tá travada, destrava Tá travada, Tio J Tá travada, aponta pra sua amiga Larissinha que tá travada Destrava Larissinha, destrava Larissinha Destrava Larissinha, destrava Larissinha Destrava Larissinha, destrava Larissinha Destrava Larissinha, casa IDJ Cadê as porrinhas, fala pra elas Treinada, vive e dá Já foi mulher de bandido Calma, bebê Vai devagar comigo, treinada Vivida Já foi mulher de bandido Calma, bebê Vai devagar Senta pro seu menino Representa, bebê Fala Senta, senta pro seu menino Pô seu menino senta, senta Na visão, na visão Mas quando você pede, quando você lambe Quando você chupa Mas quando você lambe Mas quando você chupa Na visão, na visão Mede, filha da puta Filha da puta Mede, filha da puta Merde, filha da puta Filha da puta Pede, filha da puta Casidade do J, vai bandida Representa, bandida é na máxima Caralho Pede, filha da puta Filha da puta Na viola, na viola Todo mundo falando pra eu terminar com você Todo mundo falando pra eu terminar com você Bandida Malandra Bandida Malandra Joga pepeca no grau, malandra 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 Italo C10 GR Paredão Alcioni Paredão Joga pepeca no grau, malandra 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 Joga pepeca no grau Joga pepeca no grau Casidade do J Joga pepeca no grau, malandra Malandra, malandra, vou de vaso e mostra Joga P.P.K. no grau Joga P.P.K. no grau Joga P.P.K. no grau Joga P.P.K. no grau Se ataca no grau P.P.K. 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 Cadê as porrinha? Cadê as porrinha? Se ataca no grau Mila diabrante gosta Se ataca no grau, se ataca no grau Na viola, na viola Sem aliança hoje eu tô cachorro nato Sem aliança hoje eu tô Sem aliança hoje eu tô cachorro nato Sem aliança hoje eu tô Vem, vem, vem beber balanço rápido Balanço rápido, balanço rápido, balanço Vem beber balanço rápido Tá ligado, né? Vem, vem, vem Blogue nem é chapada Blogue nem é chapada Blogue nem é chapada Vem beber balanço rápido Balanço rápido Tudo já Se ataca na voz Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Roubando a tensão já é normal Sarra no meu paraval No meu paraval Sarra no meu paraval Vai sarraツ Sarra 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 Baste caixa na casa Sarra no meu paraval Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantar Com meu fuzil na mão eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou rogando a atenção E aí, é normal né? Sarra no meu parafalo Sarra no meu parafalo Pra bater né? No paredão né? Descancar Sarra no meu parafalo Sarra no meu parafalo Passa e fala Sarra no meu parafalo Sarra aquela caidinha Sarra no meu parafalo No meu parafalo Sarra no meu parafalo Então sarra Casidade jota Casidade jota Falou, falou, falou Sarra no meu parafalo Sarra, sarra Sarra, então sarra Sarra no meu parafalo Sarra no meu parafalo Sarra no meu parafalo Mas não tá sendo assim Nem parece que vai melhorar depois Cada dia que passa isso só piora Só existe um jeito de esquecer você Só se eu pudesse viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso vira sentimento Só existe um jeito de esquecer você Só se eu pudesse viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso vira sentimento Alô Matheus Capi Estourado e pai 7K sendo voz Na voz Você disse que o fim Ia ser melhor para nós dois Mas não tá sendo assim Tá não Nem parece que vai melhorar depois Cada dia que passa isso só piora Só existe um jeito de esquecer você Só se eu pudesse viajar no tempo Antes de sentir seu cheiro Antes de provar seu beijo Antes disso vira sentimento Só existe um jeito de esquecer você Só se eu pudesse viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso vira sentimento 7K na voz Bate o escape Escape da provisão Escape da provisão Tchau 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 Tchau